Por aqui, senhores, por gentileza. Querem sentar-se enquanto eu aviso de sua chegada ao senhor Conde? Sim, muito obrigado. Com licença, doutor. Toda, toda. E você, filha, não vai tirar o casaco? Não é casaco, é uma capa. Ah, sim. Com certeza, se fosse da cor vermelha, você poderia se chamar Chapeuzinho Vermelho. Bem, neste caso, eu tenho que me contentar em ser Chapeuzinho Rosa. É verdade. Mas não, papai, eu não vou tirar. Faz muito frio neste castelo. Bem, não. Eu sou Chapeuzinho Rosa. Ah, sim. Agora só falta uma vovózinha doente. Minha vovózinha está doente, sim. Não, peraí. Não vão pensar que eu vou virar um lenhador e vou te tirar da barriga do lobo, não é? Bom, nós vamos ou não vamos falar com o Conde Gordolobo? E onde é que a gente pode encontrar esse cara? Muito simples. Nós perguntamos para o mordomo. Ele disse que ficaria aqui para o caso de precisarmos de alguma coisa. Certo, vamos. Vamos. Eu vou ficar aqui. Tudo bem. Tudo bem. Pode entrar. Onde está? Ah, não sei. É o senhor mordomo? Aqui estou. Espera aí. O senhor é mordomo ou lenhador? Bem, a verdade é que eu sempre fui um lenhador. A minha vida toda. Até que o senhor Conde ofereceu-me um emprego de mordomo. Algum problema? Não, é... Chapeuzinho vermelho, vovózinha doente, lenhador... Está faltando alguém? O lobo mau. Boa noite. Ah, boa noite. Alô? Residência do Conde Gordolobo. Sim? Sim? Está aqui? Um momento, por favor. É para você. Para mim? Sim. Alô? Ah, é você, vovózinha. Sim. Sim, netinha. Sou eu, sua vovó. Aham. Está certo. Mas como você está, vovózinha? Eu não estou muito bem, minha netinha. É... É porque eu estou tendo... Aquelas minhas insônias. É... Imagina só. Sim. Não. Não, netinha. Não. Agora está pior que antes. Já faz três dias que eu não durmo. Três dias? E por que não avisou a gente antes? Mas é que... Eu não queria incomodar vocês, filha. Sim. Sim, sim. Acontece que o seu pai... Deixou o telefone anotado... Para eu poder me comunicar. Sim, filha. Mas eu... Hã? 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 O... Uma farmácia noturna? Sim. Saiba você que o remédio que o papai te dá para dormir... É um sonífero muito forte... Que só vendem com receita médica. Mas não se preocupe... Que o papai sempre tem uma receita no bolso. Claro! Estamos indo agora mesmo para aí. Tchau. Se você quiser, eu posso levar. Onde a sua avó mora? Rua 27, apartamento 3. Mas não se preocupe. Eu prefiro que o meu pai mesmo me leve. Mas não... Não sei qual telefone você pode ter usado. O celular que me emprestou há um tempinho... Cadê o Conde? Agora mesmo ele estava aqui? Que barulho foi esse? É o motor do carro do Sr. Conde que está funcionando. Sim, pode entrar, minha filha. Vovocinha, cheguei! Ah, que bom que chegou, netinha. Entre. Vovocinha, a sua voz está muito esquisita. Ah, netinha. Eu fiquei cantando para espantar a chatice da insônia... E acabei passando da cor de ficando rouco. Ah, rouca. Ah. Vovocinha, por que não tem luz aqui? Está muito escuro. Quase não posso te ver. Ai, netinha, é que eu apaguei a luz para tentar dormir. Ai, coitadinha. Vovocinha. Hã? Que orelhas tão grandes você tem? São para te ouvir melhor. Ah. Vovocinha. Hã? Que olhos tão grandes você tem? É que eu sou olhudo. Quer dizer, são para te ver melhor, netinha. Ai, vovó. Vovocinha? O quê? Que barriga tão grande você tem? Não vai me dizer que está grávida? Ai, netinha. Que cabeça sua. Bom. Filha, o que houve? O que foi que aconteceu? Foi o conde de Gordo Lobo. Se disfarçou com a roupa da vovózinha. Ele fez alguma coisa com minha mãe? Eu não sei. Minha vovózinha não estava mais no quarto. Meu Deus. E a senhorita, ele fez mal? Eu não posso dizer. Então como você fez para escapar das garras dele? É que ele caiu no sono. Então temos que aproveitar para amarrá-lo bem forte e entregá-lo à polícia. Muito boa ideia. Vai lá e amarrá-lo. Pode deixar. Não, 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 não. Um momento. Esse tipo de atitude, quem tem de tomar, não é o Chapolin Colorado? Isso. Não, mas é que... Bem, é que eu gosto de dar oportunidade às novas gerações. Veja. Nada disso, Chapolin. O mordomo tem razão. É você que deve fazer isso. Não se intrometa. Olha, isso aqui pode te ajudar. É sonífero, isso? Sim. É um sonífero tão forte que serve para fazer dormir as feras do zoológico. E como você sabe, papai? Porque eu dou para tua mãe. É que a minha mulher também sofre de insônia. Isso não, hein? Minha mamãe dorme perfeitamente bem. É, graças a isso. Tudo bem, tudo bem. Mas nós não temos tempo a perder. Eu acho que o único que pode dar este sonífero para o Sr. Conde é o Chapolin Colorado. Não é mesmo, Chapolin? É, nós estamos entendendo. Ah, agora prestem atenção. Nós estamos prestando. Imaginem que se enfurecem. Nós estamos imaginando. E veja, é capaz de matar. Nós estamos vendo. Dá licença. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas por que tem que ser justo eu? Mas você não ouviu dizer que ele é capaz de matar? Por isso mesmo, ora. Ah, não me diga que você tem medo de um pobre diabo que não passa de um meio animal. De um pobre infeliz que o que lhe sobra de músculo lhe falta de cérebro. De um pobre coitado que não sabe fazer outra coisa a não ser arrancar a pele com as unhas. De um infeliz que a única coisa que sabe fazer é despedaçar os rostos com os dentes. Ah, Chapolin. E o senhor está achando que é muito fácil derretá-lo, não é? Mas é claro que vai. Agora presta atenção no que você tem que fazer. Você sobe pela escada. Até o corredor. Exato. Cruza o corredor. Até o quarto. Exato. Você entra no quarto. Até a cama. Exato. Se aproxima do conde. E até logo. Não, não, não. Chapolin, por favor. O que o público que está te vendo na televisão vai pensar? Bom, que pensem o que quiserem. Ou que troquem de canal, tá? Tem outros canais. Esse aqui não é o único. Não, mas não é o mesmo. Se aproveitam da minha nobreza. E então, como é? Você vai fazer? Não, você não tem outro remédio. Espera, espera. Vai te fazer falta uma coisa que eu vi agora há pouco. Eu vi por aqui, mas não... O que o senhor está procurando, hein? Um funil. Vai te fazer falta. Olha, eu vi quando procurava alguma coisa para abrir este vidro. Tá, 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 tá. Mas peraí, para que eu quero um funil? Chapolin. Para você pôr na boca do senhor conde. E assim vai ser mais fácil para despejar o sonífero. Sim, claro. Exatamente o que eu ia dizer. É. Eu te ajudo a procurar. Bom, vamos. Eu também vou ajudar. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Mas de que tamanho será isto? Vovocinha! Mamãezinha! Espere, espere, espere. Antes de mais nada, vamos saber o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? O que que é? Me desculpa, minha senhora, mas eu não estou entendendo nada. Chapolin colorado. Você não acha que seria melhor primeiro tirar o esparadrapo da boca da vovó? Vovocinha, o que foi que o lobo te fez? Eu não posso dizer. Mas como escapou das garras dele? Porque ele caiu no sono. E estes são os dentes e as sobrancelhas postiças que usava para enganar a gente. Exatamente. Quer dizer, então, que ele não virava lobisomem? Ah, mas era isso que eu estava tentando dizer o tempo todo. Que o meu patrão está mais louco que uma cabra. Eu suspeitei desde o princípio. Pronto, já levaram ele para o manicômio. Coitade. Bom, então, acho que nós não temos mais o que fazer aqui, papai. Minha vovozinha está dormindo tranquilamente, sem precisar de sonífero nem nada. Felizmente, filha. Você tem razão. Nós não temos mais nada para fazer aqui. Vamos, então? Vamos. É, por aqui. Bom, é só mesmo um idiota para acreditar que um homem pode virar um lobisomem. Mas uma mulher... É, por aqui. Seja bem. Seja bem. Legenda Adriana Zanotto